Se você já jogou no Hilex, você sabe que eles tem um modo pra fazer ponte. Esse modo é mais feito pra você conseguir praticar suas pontes e nada mais. Mas o que eu achei é algo que é honestamente bem interessante. Se você olhar aqui, na hora que eu morrer, você vai ver que os blocos não são destruídos instantaneamente. Então, eles são destruídos na ordem que eu coloquei. Então se eu pegar e fazer... Se eu pegar e fazer 5 pontes aqui, eu consigo fazer com que os blocos demorem bastante pra ser destruído pra eu conseguir passar pro outro lado. Bom, vou fazer a ponte real agora. Bom, e agora vocês vão ver, eu vou me matar e vocês vão ver o que acontece. 4 segundos.